Boa noite, segunda-feira 21 de março. No Nesp Notícias de hoje você vai saber o que é logística reversa. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor da Unesp, Jair Mufrinato. Você vai ver como o reaproveitamento de óleo lubrificante gera uma dupla economia para o meio ambiente e para a produção na indústria. Óculos de madeira, roupas e cosméticos veganos, tudo num lugar só. A gente mostra o Mercado Bu, um espaço para artistas locais exibirem talentos. Os servidores municipais que estão em greve há seis dias aguardavam para hoje uma resposta da Prefeitura quanto à contraproposta de reajuste entregue por eles na última sexta-feira. Como não tiveram retorno, os trabalhadores ocuparam as galerias da Câmara agora à tarde. A sessão teve que ser interrompida. O trânsito na Avenida Rodrigues Alves ficou comprometido nas imediações da Câmara. Com faixas e cartazes, os servidores foram à sessão para pedir o apoio dos vereadores na negociação salarial com a Prefeitura. Eles pedem um aumento de 10,83%, R$ 400,00 de vale-compras e extensão do abono de R$ 350,00 para todos os servidores, ativos e inativos. Eu quero o leite dos meus filhos, eu quero poder chegar no final de semana e poder comprar alguma coisa diferente. Eu tenho servidor aqui que não tem um arroz, entendeu? Não tem um feijão. É isso que a gente quer. Igual eu falei com o Agostinho lá no avião, lá na inauguração do avião. Ah, não tem dinheiro. Mas para a diversidade ele tinha. Para o carnaval ele teve. Para comprar aquele elefante branco da ferrovia, milhões ele teve. Ué, como é que é isso? Não tem dinheiro, mas comprando um monte de coisa, gastando um monte. O povo não é mais burro, meu. O povo não aguenta mais. Com a sessão paralisada, representantes da categoria do sindicato foram recebidos na sala da presidência da Câmara para discutirem o assunto. Foi marcada para amanhã às 10 horas uma reunião com representantes do sindicato dos servidores e o prefeito Rodrigo Agostinho para atentarem chegar a um acordo. Segundo a prefeitura, hoje 649 trabalhadores aderiram à greve. A sessão da Câmara de hoje já recomeçou e os detalhes você vê no Nesp Notícias desta terça-feira. Já os trabalhadores da Endurbi que aguardavam uma resposta da direção da empresa fecharam o acordo hoje. Por isso nem entraram em greve. Eles vão ter aumento de 13,5%, o vale-compras vai subir de R$ 310 para R$ 390 e os funcionários vão receber abono de R$ 70 incorporado no salário a partir do mês de outubro. A gente fala agora de uma obrigação das empresas para não comprometerem o meio ambiente, que é dar o destino correto para um resíduo que polui. É a chamada logística reversa, um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas ainda não é toda empresa que lança a mão desse recurso. Amanhã, Bauru vai sediar um encontro sobre esse assunto, organizado pela empresa Luarte de Lençóis Paulista com o apoio da Prefeitura. Nossa equipe foi entender como funciona a logística reversa na cadeia produtiva de óleos lubrificantes. Nesta concessionária em Bauru, toda vez que é feita a troca de óleo em um veículo, o procedimento é o mesmo. O resíduo é coletado em um tambor e depois levado pelo funcionário até um tanque maior. Aqui ele fica armazenado à espera da empresa que fará a coleta e o rerefino. Por semana, são cerca de 600 litros de óleo retirados dos veículos. Por lei, a concessionária, geradora desse resíduo poluente, tem a obrigação de dar a destinação correta a ele e recebe uma certificação por isso, o selo verde. Além da preocupação com o meio ambiente, essa também é uma forma de manter os clientes. Hoje, muitas empresas exigem a certificação ao contratar serviços. Boa parte delas exigem esse selo. Se não tiver o selo, não fecha a parceria. Elas procuram empresas parceiras que façam a destinação correta. E todos na empresa precisaram se adequar aos procedimentos do descarte correto. Existe a capacitação e também mostramos para eles o benefício do que é feito para o meio ambiente, para a empresa, para os parceiros que estão adentrando a nossa empresa também. Então eles conhecem bem o funcionamento e como fazer também. Da concessionária em Bauru, o óleo utilizado vem para esta empresa de coleta e re-refino em Lençóis Paulista. Aqui, ele vai passar por um processo de transformação para ser utilizado novamente. Por ano, no Brasil, são consumidos cerca de 1,5 bilhão de litros de óleo lubrificantes. E desse total, apenas 39% vem para o re-refino. Esse é o procedimento de reaproveitamento mais adequado, segundo o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Com o re-refino, o óleo usado passa por um processo de descontaminação e é transformado em óleo mineral básico, com a mesma qualidade do primeiro refino. Pego um lubrificante, coloco nos motores, utilizo ele, ele se degrada, se contamina, vira um resíduo perigoso. A gente consegue descontaminar, tornar ele nobre, com qualidade igual ao de primeiro refino e ele volta para o mesmo ciclo produtivo. Então isso é impactante para o meio ambiente do ponto de vista positivo. A gente tem que estar em alerta para continuar a coletar, a incentivar e a sensibilizar as pessoas cada vez mais para isso. Para se ter uma ideia do impacto, de cada 100 barris de petróleo, são retirados apenas 2 de óleo lubrificante. Mas de cada 100 barris de óleo usado, é possível extrair 70 de lubrificante. Nos últimos 5 anos, a empresa retirou do meio ambiente 2,5 bilhões de litros de óleo poluente. Mas esse número poderia ser ainda maior. Estima-se que é possível coletar pelo menos mais 20% do óleo consumido no país. O que está acontecendo no país é uma nova catástrofe que está sendo anunciada. Praticamente tem aí uns 300 milhões de litros de óleo que não estão indo para o refino, que poderiam ir facilmente. Por desconhecimento e por má fé, às vezes, por cometimento de um crime ambiental. Isso vem somatizando para o meio ambiente, para a cadeia de valores, inclusive para a economia, porque deixa de arrecadar receitas com um processo legal. O sistema de logística reversa estabelece um ciclo, que varia conforme o tipo de resíduo, mas sempre começa com a retirada do produto do meio ambiente e termina com a reinserção na cadeia produtiva. Por ser um sistema complexo, entidades como o Ciesp, mesmo apoiando a exigência, apontam a dificuldade das pequenas e médias empresas em se adequarem. No entanto, é uma atuação necessária e inevitável. Por isso, as empresas precisam buscar ajuda. A gestão disso daí, para pequenas e médias empresas, exige um grau de tecnologia ou de conhecimento que muitas delas não têm. Então, o Ciesp se preocupa muito em relação a isso, busca desenvolver atividades para orientar e facilitar, porque algumas empresas, infelizmente, poderão negligenciar essa decisão. Isso pode acabar virando um custo operacional para elas mais elevado que para as outras. Elas poderão perder clientes por causa disso e poderão, eventualmente, ter problemas na renovação das licenças ambientais delas. Então, sim, é uma preocupação orientar para que façam bem feito. Amanhã, o encontro sobre esse assunto será realizado no Hotel Obeid, das duas às seis da tarde. O tema do evento é boas práticas sustentáveis, logística reversa e gerenciamento de resíduos. Podem participar empresários de Bauru e região, além de representantes de sindicatos e associações. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre logística reversa com o professor da Unesp, Jair Manfrinato. Daqui a pouco, voltamos num instante só. A gente está de volta e vamos entender melhor como funciona a logística reversa, que é a obrigação de empresas geradoras de resíduos que poluem o meio ambiente de dar a destinação correta para esse material. Vamos conversar com o professor da Unesp, Jair Manfrinato. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É uma satisfação vir aqui conversar com vocês. Professor, nós vimos na reportagem a concessionária que tira esse óleo usado do carro. A responsabilidade de dar o destino correto para esse lubrificante seria só dela? Não, a responsabilidade é de todos. É do produtor, é do comprador, é do consumidor e do setor governamental. Então, o governo também tem as suas responsabilidades sobre a logística reversa. Só que, no caso do óleo, uma empresa, que é o caso da Luarte, ela entrou na cadeia produtiva e transformou isso em um auto negócio. Então, ela transformou um lixo em um negócio que gera riqueza e cuida do meio ambiente. E tem uma gestão ambiental muito excelente com relação ao óleo. Imagina se todo mundo estivesse jogando esse óleo no meio ambiente. Isso seria um desastre. Então, é uma empresa que faz o rei refino, ela resolve esse problema da destinação correta. Mas, se esse comerciante lá da concessionária não passasse para essa empresa, quem que seria o responsável? Ele teria que resolver. O produtor. O produtor teria que... O produtor do óleo. O produtor do óleo junto com o setor do governo, o pessoal do governo tem que dar um respaldo para isso. Só que tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que ele já tem as diretrizes com relação a essa logística reversa. Não tem as normativas ainda, mas as normativas vão ser implantadas aos poucos. Por exemplo, com relação às embalagens utilizadas na agropecuária, que utilizam aqueles componentes químicos. Agrotóxicos. Agrotóxicos. Então, essas embalagens você não pode mais jogar em qualquer lugar. Você assina um termo de responsabilidade que você tem que levar a embalagem no setor para devolver. E os produtores sabem onde esse setor, para onde levar? Sabem, porque na hora que ele faz a aquisição, ele assina um termo de responsabilidade, que ele não pode pegar e fazer algo. Vou jogar na minha fazenda ou no meu sítio, em qualquer lugar lá. Ele não pode fazer isso. Ele tem um local, destino correto para colocar as embalagens. Então, isso já tem uma normativa e essas normativas serão implantadas aos poucos. A gente viu que no caso do óleo, por exemplo, menos da metade ainda é reaproveitado. E o representante do CESP fala da dificuldade de pequenas e médias empresas. Porque é preciso investir para dar essa destinação correta. De onde vem essa grande dificuldade, professor, de seguir essa lógica da logística reversa? A do óleo, eu acho que as empresas não teriam tantas dificuldades, porque a Luarte se dispõe a buscar esse óleo. Então, a empresa que não está dando o destino adequado para o óleo, eu acho que ela está cometendo alguma coisa errada. Seria uma negligência. Uma negligência. Eu vou falar uma coisa mais chocante. É uma negligência. Ele está cometendo um erro, porque ele poderia estar vendendo melhor o seu produto. É o caso do selo verde. Então, você recolhe, dá o destino correto para o óleo, está certo? Porque a Luarte vai lá e ela recolhe isso e faz a destinação adequada para o resíduo. Então, ela aproveita tudo do óleo, não joga nada fora mais. Mas em outros casos, professor, agrotóxicos, pilhas, lâmpadas também, baterias? Isso já tem, as pilhas, o pessoal já está, as indústrias já estão se organizando com relação a isso. O agrotóxico também já se organizaram com relação a isso. Aí a pequena indústria é um pouco mais complexa, porque ela não tem toda essa logística aí para implantar, por exemplo, como ela vai recolher o produto dela, o produto pós-consumo, no Brasil inteiro. Isso vai encarecer um pouco. Então, esse é um impasse que precisa ser resolvido com a indústria e também com o próprio governo. Como é que eles vão fazer isso? Porque você não pode penalizar a pequena indústria e inviabilizar o negócio dela. Isso é ruim, você vai gerar mais desemprego, já está ruim. Aí você vai penalizar mais isso, é um negócio complicado. Então, essa discussão é muito recente, ela não está fechada ainda, professor? A logística reversa é a última. A logística é muito antiga. Ela tem desde a logística de suprimentos, a logística de produção, a logística de distribuição. Depois vem a logística reversa, que é você fazer o recolhimento dos resíduos. Você tem um primeiro momento, você tem o resíduo da embalagem. O que você faz com a embalagem? O papelão todo mundo usa, guarda e vende e já tem um destino correto com relação a isso. Mas e o pós-consumo? Você tem um produto que a pessoa acaba de utilizar, por exemplo, uma televisão. Faz o que com ela? Acaba de utilizar um celular. Faz o que com ela? Então, isso aí tem que ser, isso aí vai aos poucos, vão ser regulamentados, essas destinações vão ser regulamentadas e as indústrias vão ter que arcar com o custo disso, juntamente com o governo. Porque todo mundo ganha com isso. O produtor ganha, o comprador ganha, o consumidor está realizando o desejo, que é uma televisão nova, que é um celular novo, está ganhando também. E o governo também ganha, porque você tem a economia virando, girando e ela gera impostos, gera riqueza para o país. E o meio ambiente principalmente. E o meio ambiente, que hoje a gente tem que ter muito, nós temos que ter muita preocupação com o meio ambiente, porque a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento socioeconômico e também de gestão ambiental. Então, ela é muito importante hoje na cadeia produtiva. Então, você tem que pensar o que vai fazer. E tem também, as indústrias têm que pensar também na logística reversa dentro da própria indústria. Tem muita coisa que você utiliza na indústria que você joga fora e poderia estar utilizando para outro momento do processo. Então, essas coisas, as pessoas têm que começar a acordar para isso. Certo, professor. Muito obrigada por esclarecer essas informações aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado. Depois do intervalo, você vai ver uma feira com uma diversidade incrível de produtos. É o mercado Ubu, que abre espaço para artistas locais, exporem roupas, alimentos, bebidas, acessórios de moda, tudo produzido com consciência ecológica. Voltamos num instante só. Foi confirmada hoje a primeira morte por dengue neste ano em Bauru. Trata-se de uma mulher de 42 anos que apresentou sintomas da doença no último dia 5 de março. Este caso já estava contabilizado na última divulgação feita pela Secretaria Municipal de Saúde na semana passada, que apontou 383 casos de dengue em Bauru em 2016. Desses, apenas 24 são importados, ou seja, foram contraídos em outros municípios. De acordo com a assessoria da Prefeitura, os trabalhos de combate ao mosquito Aedes aegypti continuam em toda a cidade e a população precisa colaborar, recolhendo materiais que possam acumular água em casa. A Secretaria de Saúde também divulgou hoje o primeiro caso de gripe H1N1 em Bauru. É uma mulher de 49 anos que apresentou sintomas no fim do mês passado, como febre, desconforto respiratório, falta de ar e dores no corpo. Ela foi tratada em um hospital particular. No ano passado, não houve registros da doença aqui na cidade. A gente fala agora do tempo. O outono chegou com carinha de verão. A nova estação começou na madrugada deste domingo e a previsão é de que as temperaturas fiquem mais altas que a média histórica. Veja os detalhes no boletim do IPMET. Começa com o predomínio de sol, tempo estável, as temperaturas permanecem elevadas aí na faixa de 34 graus no período da tarde, mínima em torno de 20, 22 graus no início da manhã. Até o final da semana existe a previsão de chuvas isoladas. O tempo tende a ficar mais instável a partir de manhã à terça-feira. A previsão climática para março, abril e maio é de temperatura acima do normal e chuva perto da normal climatológica. Agora chove em pontos isolados na região de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. O sol predomina nas demais regiões. Amanhã se mantém essa tendência de pancadas de chuva no período da tarde. Em Bauru não deve chover nem hoje nem amanhã. Agora a umidade do ar é de 61%. Os ventos sopram fracos, a 2 km por hora. Hoje a temperatura foi dos 19 aos 32 graus. Nesta terça faz calor de novo, mínima prevista de 20 e máxima de 33 graus. O Bom Tempo no domingo favoreceu o mercado Ubu. É uma espécie de feira que reuniu moda, culinária e até cosméticos veganos. Um barracão cultural no Jardim Carolina, aqui em Bauru. Reunir diversas manifestações artísticas num mesmo local e criar um espaço para a divulgação da moda produzida na cidade. Essa foi a proposta do mercado Ubu. Mostra que integra um movimento coletivo Ubu formado por produtoras de moda da cidade. Mas quem visitou o espaço no barracão cultural já pôde perceber na entrada que o evento não reunia apenas moda. Vamos atrás dos artesãos, das pessoas que quis deixar um pouco o Made in China para lá, aquela coisa da globalização. E a gente trouxe um pouco mais do Homemade, aquela coisa de feito à mão, vamos voltar a fazer. E em termos de alimentação, uma preocupação, porque hoje já é fato, é realidade, que não é todo mundo que come carne, não é todo mundo... O pessoal está em busca de uma alimentação mais saudável e a proposta do Ubu também. Kelvin e Breno trouxeram para o barracão o resultado de um desafio feito por um professor aos alunos de um curso de design. Produziram óculos com madeira. O resultado deu tão certo que os óculos já estão sendo comercializados. A principal característica do óculos é que a madeira utilizada é reaproveitada de objetos que não tem mais uso. A gente não compra as madeiras, né? Todas essas madeiras são de reaproveitamento. Então aquele pedaço de gaveta que está sendo descartado, que vai para queima, restos de marcenaria, a gente recolhe, faz um garimpo durante a cidade e produz todos os óculos. E cada óculos vem marcado de onde nós retiramos. Então tem um documento explicando de onde nós tiramos e etc. O material utilizado pelos produtos à venda desta artista plástica também são reaproveitados. Ana Paula tem uma empresa de móveis e utiliza o couro e caixas para produzir porta-trecos e bolsas. A ideia é provar que tudo pode ser reutilizado. Tudo isso iria para o lixo, né? Então são sobras de papelão, então as sacolas, os porta-lápis são papelão micro-ondulado, que é esse papelão, que são de caixas de móveis, né? Eu tenho uma loja de móveis e aí eu jogava, eu sempre, a gente gera muito lixo. E aí eu falei, ai, eu tenho dó de jogar fora, né? Principalmente couro natural, né? E aí eu comecei a fazer. Quem visitou o mercado Ubu pôde conhecer os óculos produzidos pelo Kelvin e pelo Breno, os produtos da Ana Paula e muito mais. Roupas, bolsas, acessórios, quadros, fotografias e até brechó tiveram espaço de divulgação no Barracão Cultural. Essa empresa de cosméticos trouxe uma linha diferenciada de produtos veganos, que não utilizam na sua composição produtos de origem animal, nem fazem testes com animais. A gente acredita que as pessoas que vêm até aqui têm essa consciência do orgânico, do vegano, do natural. E a gente acha que o público desse mercado Ubu tem tudo a ver com a marca, com a loja. Essa é a segunda edição da proposta. O casal de modelos esteve na primeira edição em dezembro e resolveu voltar. Pela variedade de produtos, coisas diferentes que você encontra aqui no Mercado Ubu e fortalecer as marcas da região mesmo de Bauru. Eu acho legal isso, você olhar o trabalho de cada um, que cada um tem a oferecer, eu acho super interessante. É muito bacana ver que tem muita coisa diferente, principalmente em Bauru, para o mercado de moda. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às seis e meia da noite, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri